Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Atrapalhei a sua brincadeira, amor? Hoje estamos com mais um vídeo da nossa série Papos de Mãe, que vou mostrar pra vocês quais os brinquedos que a minha bebê de um ano mais gosta. Essa fase de um ano, gente, é uma fase que eles querem explorar tudo, né, sentir texturas, ver formas e cores diferentes. Então, o primeiro tipo de brinquedo são esses de encaixar. Isabela, né, minha sozinha que tá aqui, ela gosta muito desses brinquedinhos que tem as formas. Ela gosta muito de encaixar essas pecinhas, né, são brinquedos de encaixe. Isabela, vem cá, mamãe. Nessa fase eles gostam de encaixar tudo. Pra eles, tudo tem que encaixar em alguma coisa. Então, esses brinquedinhos de encaixe, como vocês podem ver, esses de argolinhas ou até mesmo esse da pecinha. Eles gostam mesmo. Então, tem esses, são vários tipos, você pode escolher aqueles que mais usam a pintar. Esse aqui mesmo são brinquedinhos do Ikea, que é a casinha de madeira, que vem as pecinhas em formas e cores diferentes e que se encaixam. Esse já é dessa surpresa, mas tem de vários tipos. E por último, a gente comprou esse pela Amazon, não me lembro a marca, não guardei a caixinha, que é... Esse aqui tá até mastigado pela minha cachorra. É sempre, né, de encaixar. Seria você pegar a pecinha e encaixar nos buraquinhos devidos, né, pela forma da peça. Então, são esses tipos de brinquedos, são os primeiros tipos de brinquedos que eu aconselho pra uma criancinha de um ano, tá bom? O segundo, sempre nesse ritmo de encaixe, tem também esses tipos de pecinhas, que podem ser ou de madeira, ou podem ser de tecido, ou podem ser de plástico normal. Essas aqui são emborrachadas, que são sempre de encaixar, seriam blocos, né, de encaixar. E pra ela fazer ou torres, ou até mesmo agrupar um em cima do outro. Esse que vem até o cachorrinho, que encaixa também, então... Também é interessante. E sendo de borracha, essa aqui ela ganhou antes de ter um ano, porque mastigava, então ela gostava de mastigar e apertar. É interessante também pra criança menores esses. Mas poderia ser, tô até pensando em dar pra ela, aqueles de bloco mesmo, que seria o... aquele lego maior. Sabe? Aquele que se encaixa os pininhos. Então, esse também é um tipo de brinquedo que eu indico para uma criança de um ano. Nessa fase, é a fase em que eles começam a aprender a andar. Então, o que é interessante? Esses brinquedos de empurrar. É a criança apoia no brinquedo e empurra, por exemplo. Esse brinquedinho que a Isabela está brincando agora, é um... É, seria esse aqui. Esse é o próprio pra isso. Ele é um brinquedinho de empurrar em que a criança se apoia e empurra com a mãozinha. E seguir até... foi um presente que ela ganhou. É um carrinho de despesa. Não sei se dá pra perceber. É um carrinho de despesa, quando ela ainda estava treinando os primeiros passos. Que ela começou a se interessar por esse brinquedo. E foi muito bom pra ela, porque ajudou, estimulou bastante os primeiros passos. Então, eu recomendo muito pro seu bebê que vai fazer ainda um ano de idade que não andou. Recomendo muito esse tipo de brinquedo de empurrar. Ajuda bastante a estimular a criança pros primeiros passos, tá bom? Outro tipo de brinquedo que criança, no geral, gosta muito, são esses brinquedos com sons que fazem barulho. Sons, luzes. E, com certeza, eles se sentem muito a cair. E é interessante também que esses brinquedos sejam bilíngues, né? Porque, assim, estimula a criança também a interessar por sons diferentes. Por exemplo, esse aqui, esse dragueto, ele tem tanto em italiano, né? Que é a língua madre. E tem em inglês também. Então, você pode apertar os botãozinhos, por exemplo, esse aqui é igual 1, 2, 3. Vai contar em inglês os números. Hoje em dia, se acham vários, né? Desse sentido. Esses brinquedos que falam, que tem sons de voz, estimulam também a fala, né, gente? A criança vai ter um vocabulário muito mais amplo só de ir escutando os brinquedos. Não só isso, mas por esse motivo também. Outro tipo de brinquedo, que não é tanto um brinquedo, mas que eles gostam muito nessa fase. Acredito que quanto mais ele iniciar, melhor pra criança. São os livrinhos interativos. Sim, gente, a Isabela ama livrinhos. Desde muito novinha, desde o primeiro mês de vida, a gente começou a mostrar pra ela livrinhos, imagens. E ela sempre, sempre se interessou. É muito lindo de ver, sabe? O interesse que ela tem por livros. E acredito que por ela ter tido um contato precoce com os livros, né? De forma interativa. Então, o que é que ela mais gosta nos livrinhos? Quando eu conto a historinha pra ela, eu demonstro, faço gestos. Mas os livrinhos em que você tem também as interações no livrinho, ela... a criança com certeza vai se interessar mais. Ela mesma vai querer abrir e fechar as janelinhas. Então, ela vai demonstrar esse interesse muito cedo. Se você tiver a oportunidade, compre esses livrinhos interativos com janelinha. Essa foi a última aquisição que eu dei pra ela. Que tem os animais que se escondem, aparecem. Ela ama esse livrinho. Gente, você vai contar a história conforme a imagem, mas é a criança que vai mexer. Então, ela vai dar um movimento aos desenhos. E isso é muito interessante. Essa aqui é a página que ela ama. Né? Que eu passo o cucu. Cucu. Escondo e o bicho abre e fecha o olhinho. Ela ama. É sucesso garantido. Tem umas que são janelas maiores. Então, são mais fáceis do bebê manusear. Você mostrando o livrinho assim, o bebê vai demonstrar interesse automaticamente. Ele vai querer colocar a mão na janelinha, abrir e fechar a janelinha o tempo inteiro. É divertido. Uhul. 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 E por último, mas não menos importante, a amiga bola. Gente, que criança que não gosta de bola, me diz. Isso aqui é um ótimo aliado pra criança se movimentar, correr pela casa, né? Fazer bagunça. Mas a bola ajuda muito a criança no movimento, né? A criança corre atrás da bola, pega a bola, joga bola. É sempre divertido. Então, não tem como errar. Uma bola é sempre a melhor opção de brinquedo. Acredito que quanto mais simples o brinquedo também, é mais fácil da criança manusear, é mais fácil dela se divertir, né? Sem complicações. Eu vou ter aqui só pra dizer, gente, que nenhum brinquedo no mundo substitui a experiência que a criança tem ao ar livre, né? Na natureza, o processo cognitivo que a criança tem brincando fora, ao ar livre, não é o mesmo que um brinquedo. Por mais requintado que seja esse brinquedo, por mais cheio de luzes e cores que seja, nunca vai substituir uma criança aqui deitada na grama brincando, ou correndo descalço na terra, tendo contato com bichos e a natureza. Nenhum desses brinquedos que eu mostrei substitui essa experiência que é mais importante, com certeza, do que qualquer aprendizado que um brinquedo pode dar pra uma criança. Então, o recadinho que eu quero dar hoje pra vocês, mamães, é que sim, vale a pena comprar brinquedos, vale a pena estimular a criança de formas pra que ela aprenda mais, tenha interesse mais pelas cores, pelos números, por tudo, pelas formas, mas vale muito mais a pena você pegar o seu filho e andar de bicicleta, ou correr no parque, brincar com outras crianças, crianças, ver animais, ver árvores, ver natureza, tá bom? Esses momentos não tem preço. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado das dicas, conta aqui nos comentários quais tipos de brinquedo o seu bebê mais gosta, compartilha esse vídeo com mamães que vocês sabem que tem filhos mais ou menos dessa faixa etária, ou que estão gravidinhas. Espero muito que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!